Não é nada sozinho, é uma cena ouve. Altamente, não é? Superação, fui ao pico, subiu o pico. E a descida? A descida, mesmo para a atleta. Ele teve a constar, ah, portanto o meu guia subiu com a equipa que tem... Santa Clara? Santa Clara. No ano que eles subiram. Exatamente. Então sabes a história? Não, sei que eles subiram, mas eu cheguei lá no ano a seguir. Ah, vamos falar sobre isso. Olá, olá, olá. O que é que é isso? É uma bateria imaginária? Ah, air drum. Estás a fazer um air drum? Papau, olá, segunda-feira é dia de maluco, beleza? Show, 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 show. É pá, tu, sabes que nós temos que convidar aquele tipo... Eu acho que ele é da Madeira ou é dos Açores? Do eco. Ah, eu já tentei falar com ele. Ele está de férias, não sei onde, ele está de férias... Mas sim, é um eco. E ele faz o eco um bocadinho melhor do que tu. Não, eu sei fazer é... Isso é ridículo. Isso não é um eco, isso é só um animal a morrer. Obrigada, Jonas, é sempre tão simpático. Então, o que é que temos hoje no Maluco Beleza? O que é que temos hoje? Ganda convidado. Hoje temos uma estreia no Maluco Beleza. Ele é Ucra ou André Filipe Alves Monteiro. Ou ainda, dá um Ucra primeiro, o incrível, o último rei de Portugal. Bem-vindo ao Maluco Beleza. Nasceu em Vila Nova de Famalicão, é do Norte. Jogador de futebol, joga na posição de atacante, segundo a Wikipédia, e atualmente defende as cores do Rioado. A sua alcunha vem dos tempos de infância, porque como o seu cabelo era loiro, chamavam-no de ucraniano, que depois diminuiu para Ucra. É isto, não é? Ucra. É verdade. Confere. 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 Formou-se nas camadas jovens do Futebol Clube do Porto. Passou ainda pelo Olhanense e Sporting Clube de Braga. Ao longo do seu percurso profissional, já sofreu algumas lesões, como falavam ainda agora, e foi submetido a três operações aos joelhos. É pai babado de quatro meninas, hoje só temos duas, e a sua esposa Neuza. É também a animação do plantel do Rioado, e sempre que publica uma fotografia no Instagram, atrai muitas atenções. Ah, temos uma câmera para a família, agora é que reparei. Uau. Temos sim. Eu tomei a liberdade de escolher uma fotografia do Instagram do Ucra, e espero que gostem tanto como eu. Cá vai. Até parece um... Ah, sim, pronto. Exato. É que a fotografia anterior era, pronto, um pai de família irresponsável. Um pai de família irresponsável. E de repente... Depende, pronto, é isto. É isto que temos. É um menino que falta à família. Exatamente. Pronto, é o eterno bebê, não é? É o eterno bebê. Maravilhoso. Temos o Ucra aqui connosco. Malta patrona, façam perguntas no Patreon, o posto está lá disponível, deixem ver seu encontro. Aqui está, quem não é patrônio, que seja patrônio. Exato. Malta do YouTube, que nos está a ver em direto. Façam like, que nós gostamos. E superchats também são muito bem-vindos. Temos um genérico prontíssimo a arrancar. E bora lá começar com esta conversa. Bora. Estava aqui a perguntar, hoje éramos para ter atuação, tínhamos anunciado e tudo? Exatamente. Hoje tínhamos o Zlita, que é uma banda ucraniana, mas infelizmente à última da hora um dos elementos ficou doente. Ou temos o Ucra ou temos a banda ucraniana, não podemos ter as duas coisas. Era um combo muito giro, mas infelizmente à última da hora um dos elementos ficou doente, mas já está aqui combinado o compromisso de remarcarmos numa próxima oportunidade. Ah, porque era giro, temos o Ucra e uma banda ucraniana. Era muito giro, era muito giro. Mas hoje temos o Ucra e bora lá. Mas temos uma pessoa doente à mesma, que és tu. Sim. Eu estou um bocado com a gente que fala, nota-se. Não. Não. Então continua pálida, não é? Não. Mas pronto. Isso aí... Bom, então, como é que vamos começar isto, Ucra? Vou tratar por Ucra, não é? Ninguém trata por André. André é pessoas... Nem a Neuza? Não. A Neuza trata? Trata. Então filho da... Não, André... Outra vez. André é quem trata mais a família, amigos de infância. Como é que vamos começar isto, Ucra? Para já tem... Aliás, vamos começar desta maneira. Quero-te agradecer muito que estás aqui. Muito mesmo. Muito em consideração o facto de... Amanhã tens treino, tens de estar às 8 e pegas ao serviço de garas. 8h40. 8h40 no Rio Ave. Para quem não sabe, é lá em cima, Vila do Conde. É capaz de ser... Ainda são umas horinhas de viagem. Já tínhamos falado a tua presença aqui há bastante tempo. A coisa foi adiada. Não é fácil ter um jogador profissional de futebol no ativo. E também correu-te bem o fim de semana. Que essa pode ter corrido melhor o fim de semana ou o Rio Ave. Mas estás aqui e isso... Apá, enche-te-me de muito contentamento. Porque tu és um gajo incrível pelo teu conteúdo nas redes sociais. És mesmo um maluco beleza, na melhor acessão da palavra que eu posso dar. E não deixas de ser um gajo respeitado e acreditado na tua profissão. E é por isso que estás aqui com todo o direito. Porque eu acho incrível como é que tu conseguiste manter a tua... Não te anulares-te enquanto... Epá, enquanto estás bem disposto, tu anda maluco, quisermos chamar. E continuais a ser um profissional de futebol. Não é fácil, mas já é difícil um jogador profissional expressar-se. Quanto mais fazendo... Por acaso aqui está tudo bem. Está tudo bem, está tudo bem. Não há assim nada muito... Aqui já está, pronto. Já está a estragar. Pronto, já está. Já está. É uma cacada. Porque é que há... Não há muitos úcras no mundo. Mas haverá seguramente jogadores profissionais de futebol. Pá, animados, bem dispostos. Mas que não têm ou a coragem ou, se quer, não nos deixam... Ou à vontade. Ou à vontade para isto. Tu tens noção que és mesmo um caso raro? Eu tenho noção porque também, desde que me conheço, sempre fui assim. Desde miúdo. E por onde passei, sempre fui este maluco. Sempre com este registro. Mesmo quando estive no Porto, num Braga, era miúdo, tinha 21 anos, 22, sempre fui assim. Só que, na altura, as redes sociais não eram o que são hoje, não é? E pronto, mas eu não publicava nada, mas guardava tudo. Quer dizer, eu não. Eu digo que quem tem os meus vídeos todos e fotos é o Castro. Ok. Que agora está no Braga. Que ele é padrinho da Carlota. Ok. E as coisas que eu fazia... Há coisas tuas? Tem. Há tesouros teus? Há tesouros. Há muitos tesouros meus, que é o Castro que tem. Eu digo que ele é o meu tomate de futebol, porque ele é muito parecido comigo, em termos de personalidade e saber estar num grupo, de viver no mundo do futebol e a sua maneira também de... Vamos ver quem é o Castro. Deixa-me lá visualizar o Castro. Mas ele não filma as coisas que tu filmas. Há? Ele não filma. Não, não, não. Ele não tem essa coragem. Ok. Ele é o tal que é bem discutido. Mas é muito bem disposto, sempre a animar a malta que está à volta dele e... Foi teu colega no Braga? Não, foi meu colega no Porto, na formação. Foi meu colega no Olhanense, dois anos. Ah, então andou contigo. Andou comigo. Foi meu colega no Porto. Jogámos nas seleções também, nas camadas jovens e temos... Ah, exato. Ele é que cravava, tu fazias... Ele era o cameraman? Quase. Ele estava sempre com... Aquilo era... Eu tinha o Castro, muitos também têm, porque andavam quase sempre todos com o telemóvel na mão, porque estavam sempre à espera que eu fizesse alguma coisa. Mas aí é que está. Bom, tu sempre foste assim, mas a partir do momento em que começaste a ser profissional de futebol, e logo em... Pronto, em clubes com o Porto, o Sporting de Braga, o Olhanense, não são propriamente clubes... E agora o Rio Ave. Mas no início foi fácil as direções do clube aceitarem um gajo como tu, que tinha uma vida nas redes sociais diferente? Nas redes sociais começou mais no meu primeiro ano de Rio Ave, penso que em 2012, 2012, 2013, porque o Tarantini, na altura o Tarantini que ainda jogava, agora já se retirou, o André Vilas Boas está na direção do Fomalicão, também que já se retirou, disseram que, Oh, Ucra, tu acho que tu devias partilhar mais coisas sobre ti, porque as pessoas merecem saber como é que tu estás na vida, como é que tu vives, não só na parte pessoal, mas como tu vives o futebol, como é que é o teu dia no mundo de futebol, e acho que as pessoas merecem saber isso. E pronto, eles eram... Carta branca. Eles não, eram jogadores, e eles a mim disseram que eu deveria incentivar-me para eu começar a publicar as coisas. Pois, também é verdade que quando tu estiveste no Porto e no Sporting Brasileiro, as redes sociais também não eram muito... Não, na altura eu lembro, ainda o Wi-Fi, tinha o Facebook, ainda não havia o Instagram... Então, pergunto, se já existisse na altura, achas que havia hipótese de que conhecemos o Ucra, tudo estando nesses clubes? Difícil, não é? Acho que é mais difícil nesse... Quer dizer, vou dar um exemplo, no Porto, no ano que eu estive no Porto, foi um ano em que a gente ganhou tudo. Foi em 2010, 2011, foi na altura do André Vilas Boas que ganhámos tudo. Se calhar era um ano que eu poderia publicar, porque estava no chão para ganhar e o ambiente era bom, o ambiente era favorável e eu também tenho que saber gerir esta parte das vitórias, dos empates, das derrotas, porque às vezes até tenho alguma coisa para publicar que aconteceu nessa semana, mas aguardo para esperar por um momento melhor do clube, por respeito às pessoas do clube, aos adeptos. Não é por mim, porque eu não vivo com suante se ganho ou se perco. Sim, mas a massa associativa, a massa simpatizante... Podem levar a mal. Podem levar a mal. E eu tenho que ter esse respeito e tenho, com certeza que tenho, sempre tive até hoje. Nunca levaste, assim, muitas críticas de adeptos, alguma coisa que tenhas colocado fora do tempo, onde desligaste mal esse período de... É isso que estou a dizer, eu também sei gerir, vou gerindo as coisas também da melhor maneira, também não vou ser, não vou perder um jogo e partilhar logo uma brincadeira ou partilhar um momento engraçado, se calhar me guardo. Sim, mas repara, me deixas passar dois dias, mas quer dois dias para muita gente é pouco. Sim, mas eu deixo passar mais tempo. Ah, pronto, ok, ok, ok. É isso que vou, tenho que gerir as coisas da melhor maneira, porque tenho que respeitar os adeptos, tenho que respeitar a instituição e o clube para onde estou a jogar, mas a minha vida, eu não, eu se perder, não vou andar triste, obviamente fico triste, mas não vou andar triste, não vou deixar de falar para a minha família, não vou deixar de andar com um sorriso, porque eu não mudo a condição da minha vida, condição dos resultados, não é? Imagina, eu, o que tiver que fazer? Alguma brincadeira em casa ou andar mais alegre, porque eu ando alegre, todos os dias de andar alegre, conta-se pelos dias das mãos, os dias que eu estou triste, e se eu estou bem triste, as pessoas notam. Tu deves ter aí, sabes que isto tem tudo a ver com dopaminas e, como é que é outro, é a serotina, não é? Aquelas hormonas da felicidade, tu deves ter aí uma fonte indesgotável de, epá, dessa hormona da felicidade, do drive, estás sempre, sempre animado, isso é incrível. A Nilsa não aguenta, as minhas filhas não aguentam. Muito andamento, é muito andamento, é muito andamento, é incrível, sempre foste assim, portanto. Sempre foi assim. Nunca pensaste, bom, já vamos falar um bocadinho sobre a tua carreira futebolística, como é que tu começaste, nunca pensaste em ser outra coisa, aproveitando também esse teu, esse teu, essa tua forma de estar da vida bem disposta e esse teu lado criativo, porque és um gajo muito criativo, é que já vamos explorar o teu Instagram, só isso dá dois programas de maluco, beleza. Nunca pensaste sequer em aproveitar isso e ter uma atividade paralela, profissional até, como interpretação? Enquanto estiver no ativo, no futebol profissional é muito difícil conseguir ter esse segundo trabalho. Mas mesmo quando estavas a começar o futebol, nunca pensaste em seguir uma carreira ligada às artes, à performance? Não. Nunca tive. Agora se calhar na parte final da carreira já... Já começaste a pensar. Já começaste a pensar. Mas no início nunca pensei. Porque sempre me foquei muito no futebol, porque era um sonho de menino, foi algo que lutei muito para poder conseguir e foquei-me sempre nas tarefas, nos objetivos que fui propondo durante a minha carreira. Eu não sei se esta é uma pergunta lixada para ti, mas vou-te fazer à mesma. Depois diz-me se... Tu começas no Famalicau, não é? Sim, com sete anos. Depois vais para o Porto. Porto. E tu és depois emprestado, não é? Aquela coisa de ser emprestado. E explica a um leigo, que eu sou leigo em muita coisa, como é que para um jogador que está no clube... Tu estás no teu clube, não é? Não sei se era o clube dos sonhos, o Porto, enfim, mas é um grande clube, não é? De repente vais para o Olhanense. Que não deixa ser um grande clube. O Olhanense não, fui para o Varzim. Ah, o Varzim? Para o Varzim, primeiro ano... E depois é que vais para o Olhanense? Deis anos. Mas vais emprestado, não é? Certo. E o ser emprestado, como é que isso funciona? Ou seja, informam-te, perguntam-te, ficaste magoado... Não, não fiquei. Aliás, eu sou emprestado a um clube de segunda liga, que foi para o Varzim. Na altura era muito bom. Porque hoje em dia temos o Sub-23, temos as equipas Bs, e na altura o Porto não havia Sub-23, não havia equipas Bs. Acabávamos a transição. A transição de Júniors para Séniors era muito complicada. Nós agora, Júniors para Séniors, podemos ficar nos Sub-23 do Porto, podemos ficar na equipa B e podemos dar continuidade à nossa formação e estar mais preparado para os Séniors. Nós, na altura, acabávamos os Júniors e eu tive a felicidade, e eu e mais dois, que foi eu, o Candeias e o Fredson, que eram o miúdo de Cabo Verdeano que estava conosco, de sermos emprestados ao Varzim. Na altura o Castro, o Ventura e o Rui Pedro ficaram no plantel principal do Porto, nessa transição. E o resto... O resto dos meus amigos que fizeram... Nós, desses, éramos 25 ou 26 desses, só 6 é que... É que continuaram. Não, os outros continuaram, mas tipo numa segunda B, não conseguiram arranjar coisas melhores. E eu fui um felizardo porque consegui ir para um clube de segunda Liga, um clube móvelzinho, um clube histórico, um clube que competia por todos os jogos para ganhar na segunda Liga. E subir, não é? Para subir. Nesse ano, infelizmente, não conseguimos. Mas, para mim, para o primeiro ano de Sénior, foi uma aprendizagem mesmo muito boa. E como é que isso funciona? Explica-me. Desculpem, malta, que percebes futebol, mas é-te informado? Perguntam-te, tens escolha, tens hipóteses de... Não, a escolha foi mais porque nós temos... Na altura havia a segunda e terceira fase de Júnior, nós tínhamos a Zona Norte, depois havia a Zona Sul, ou na altura acho que havia quatro séries, dividiam duas pela Zona Norte e duas pela Zona Sul, depois havia a segunda fase e ainda havia a terceira fase de campeão, que eram as quatro melhores equipas. Depois há muitos observadores de vários clubes de segunda Liga, de primeira Liga, e na altura o Miguel Ribeiro, que já foi, que era diretor desportivo do Varzim, chegou a ser meu diretor desportivo do Rio Ave, na altura foi ver uns jogos, foi acompanhando... E ele é que entrou em contacto contigo? Porto. Ah, exato, não quer um contacto direto, não é? Não. Normalmente é assim possível. Depois, quando acaba a época, muitas vezes eles falam connosco, porque agora os miúdos já têm, praticamente todos já têm empresário, na altura não tinha empresário. Então falaram contigo. Sim, falaram, ele falou com o clube, depois o clube é que me apresentou a solução do Varzim. Ok. E depois olha nesse. Mas não eras o maior lá, não é? Na segunda Liga acabas por ter mais skills, porque já tinhas experiência na primeira Liga. Bem visto, bem visto, Marco, bem visto. Mais vale ser o rei na segunda Liga do que o que está ali a tentar destacar-se da primeira. Na primeira, é. Tu destacaste muito. Na altura era muito difícil jogar um miúdo que saísse dos júniores para primeiro ano de senhores, jogar na primeira Liga. Sim. E uma segunda Liga, imagino, o Castro, o Ventura e o Rui Pedro, se calhar não tiveram tantas oportunidades ou não jogaram tanto. E tu jogaste muito na segunda Liga. E eu fui, não joguei, não joguei tanto como gostaria porque há dois anos antes de ir para a primeira Liga, tive a primeira lesão no joelho, depois vamos falar disso. Vamos falar disso. E houve ali, tive ali três meses um bocadinho com dificuldades, mas tirando esses três meses joguei, não jogando a titular, mas fui entrando praticamente todos os jogos. Olha, falaste dos jogados. Eu pensava que tinha sido uma publicação recente, mas não é, é só uma publicação que está assinalada no teu Instagram. Temos aqui os joelhos de um... Aqui só se vê parte a perda, porque eu normalmente não tenho problemas de mostrar o resto do corpo. Aqui vá, vá lá, vá lá, não se fossem cuecas. Vá lá, teve um bocadinho de couro e... Mas se fosse para mostrar as partes todas que já fui operado, tinha que mostrar da cabeça aos pés. Assim, é sério. Já fui operado a cara também. Joguei, te vou-te contar essa também, a minha estreia no Dragão, pelo Porto, joguei contra o Genk para a taça, para a Liga Europa, para o play-off de acesso à fase de grupos da Liga Europa, joguei no Genk. E o meu primeiro jogo a titular no Dragão foi contra o Beira-Mar. Um minuto e dezesseis de jogo, parti a cara, tinha que sair. Como é que isso aconteceu? Foi uma disputa de bola? Não, não, foi disputa de bola. Essa disputa de bola, é por isso que eu acho que o MMA é mais seguro que o futebol. Estou mesmo a falar a sério. Porque vocês são apanhados ali em... Muitas vezes é com maldade, não é? Há ali umas ratices, há ali maldade mesmo para magoar. Muitas vezes é puro acidente. Disputa de bola, juntam-se dois gajos malucos. Não sei se também foste a foito, o outro também foi a foito. E vocês correm o risco de se partirem todos? O MMA, há esse risco, mas são duas pessoas que estão preparadas. E há um árbitro ali, não é? E aqui há o árbitro, mas o árbitro pode estar a olhar para a bola, ou para outro sítio qualquer, e vocês estão a ser... Estão a ser vítimas de uma agressão. Num jogo de futebol aconteceu muita coisa. E ali infelizmente aconteceu a mim. Um minuto e dezesseis, tipo assim. Fraturaste o quê? Osigomático, o quê? Cara, logo. Cara. Mas os joelhos é... Ah, porque eu era muito mais bonito. Ah, também não é difícil. Também não é difícil achar um bocadinho mais bonito do que és agora. Está aqui ainda, está aí. Isto foi notícia, não é? Foi. Foi notícia. A feira, a espelha era reduzida, os jogadores já se foram... Ah, está bem, pronto. Não foi assim uma coisa também muito dramática. Quanto tempo é que estiveste fora? Estive, penso, três semanas. Ah, também não foi assim dramático. Mas os joelhos, vamos aos joelhinhos. Os joelhinhos é onde a moça acontece sempre, não é? Não jogou futebol. O joelho foi operado com 18 anos, a primeira vez. E eu, desde que me lembro de jogar futebol profissional, jogo sempre com dores. Treinei... Tu jogas sempre com dores? Antes num joelho e depois aos 23, 24 anos, nos dois joelhos. Eu, como é que é que é de explicar? Alguns dias tenho dor, muita dor, quando há mudanças de clima. Já és aqueles velhos, olha, amanhã vai chover. Já és esse gajo. Já sim, já és esse gajo. Há uns dias que deixo o treino e apetece-me deixar o futebol. Há outros dias que dói-me, aquecendo, depois a dor vai-me desaparecendo. Às vezes desaparece por completo. Outras vezes vai-me desaparecendo e fica ali a moer um bocadito. Mas grande parte, se calhar 90% das vezes, 90, 95% das vezes, treino e jogo com dor. E já nem com anti-inflamatórios as coisas passam. O que é que vocês podem... Bom, podes tomar bendro 11 e... Pode tomar a voltarene, pode tomar todas as coisas todas. Mas já cheguei a uma fase que mesmo com anti-inflamatórios, já... Obviamente que continua um bocadinho a dor, um bocadinho, um bocadão, muitas das vezes. Mas vou sempre para cá, senti sempre alguma coisa. Tens quantos anos, Lucra? 35. 35. Sabes que isto não vai melhorar, não é? Ou seja, quando tiveres 55, quando tiveres 65, vais pagar ainda mais a fatura, ainda vai ser mais elevada, não é? E sou feliz, estou nem por isso. Não te preocupa, estás... Não te preocupa. Chegares aos 60 anos e estás... Porque mesmo, há bem que hoje o desporto tem um acompanhamento que não tem nada a ver. Sei lá, vemos por exemplo o Eusébio no final da sua vida, não é? E havia como... Nem era preciso ir ao final. A grande parte da sua vida foi cocheando. Hoje já é mais difícil encontrarmos, já é mais raro encontrarmos jogadores assim. Mas no entanto, faz-nos pensar até que ponto é que valeu apenas um desporto com tanta carga física, com tanto sacrifício físico. Eu falo porque fui eu que passei por elas, porque muitos dos jogadores, felizmente, conseguem fazer as carreiras e não ter nada. Mas há sorte, é um fator de sorte aí brutal, não é? Há sorte, há. Porque mesmo que façam os pré-treinos, que é aquilo de ir ao ginásio, fazer as próprias atividades para os tornozelos, os joelhos, isto é um lance no jogo, apoiar mal o pé, uma pancada no joelho, e quando vai apoiar o pé, deita tudo por água abaixo. Mas, e eu se tivesse que pedir um desejo, agora se é, ô cara, pede um desejo. Eu era, não sei quantos mais anos vou jogar, mais um, mais dois, mais três, não faço a minha ideia. Era que eu pudesse jogar até ao final da minha carreira sem dores. Era o maior desejo que eu poderia ter agora no futebol. Porque já vão 17 anos. E sabes o que é que eu queria? Tu estás a dizer isso com um sorriso nos lábios, apesar de tudo. Estás a ver? Vê-se mesmo aqui que este gajo é um... Todos os jogos, todos os treinos, estás com dores nos joelhos. Mas eu digo isto com um sorriso, porque aqui na descrição, se puxarem um bocadinho mais para cima... Não, tu falas sobre o que é que seria a tua vida sem... E eu digo aqui, onde é que está? Aqui. Foi aí que me valeu esta filosofia de vida positiva, esta alegria. E sabem porquê? Por respeito àqueles que já passaram por situações difíceis, e infelizmente, por operações, recuperações que não correram como todos gostaríamos, tiveram que deixar o futebol, e também por aqueles que já passaram muito mais do que eu, e ainda continuam. Mas, depois também dizes isto aqui. Às vezes pergunto, se não fossem as lesões que tinha feito mais? Tinha ido mais longe? Seria mais e melhor? Perguntas-lhe isto ou não? Mas eu não deixo de guiar por si. Pois, mas também não deixo de guiar por si. Mas nem de vez em quando penso, pá, se não tivesse acontecido... Se não tivesse acontecido, se calhar não tinha chegado onde cheguei, por exemplo. Não sei, não sabemos. Poderia não ter conseguido chegar a um porto. Achas mesmo? Pois, às vezes... Não sabemos. Não sabemos, é essa que é essa. E tu estás feliz... Tive que passar por esses momentos de luta, e de sacrifício, e tristeza, não é? Repare, imagina que tinha corrido a vida muito bem, ia jogar para o estrangeiro, não tinhas conhecido a Neuza, estavas casada com uma Franceline. Não, é verdade. Estás a ver? É que podia ter acontecido, e se calhar... Se calhar se não fossem os joelhos, não tinhas a Neuza. É verdade? Não é? E não tinha aquelas duas meninas também? E não tinha aquelas duas princesas? E as outras duas ficaram em casa? Estavas casada com uma Franceline, muito triste, porque uma coisa é uma mulher do Norte, de Caxinas. Outra coisa é uma Franceline do Bordeus, estás a ver? Podia estar a jogar em Bordeus. Sei lá. Podia, podia. Podia. Ia ser muito infeliz. Se calhar com mais dinheiro, também é verdade. Também com um bocadinho mais de... Olha, e eu da última operação que tive ao Cruzado, foi numa altura em que, se calhar eu agora, em termos financeiros, tinha a vida mais que estável. Porque eu tinha... Eu tinha... Fui para a Arábia, assinei só um ano, fui na altura com o Cossá Pinto. E apresentaram-me dois anos de renovação de contrato, a ganhar bem mais do que aquilo que estava a ganhar. E até disseram a Ocra, tu aqui não vais sair para outro clube árabe. Vais ficar aqui connosco, sais aqui e a gente mata. E pagamos o que foi preciso. Sais aqui e a gente mata. E eles estavam a falar a sério. Sabes que eles falam a sério quando dizem isso. Não, porque eles gostavam também, gostavam muito de mim. As brincadeiras que eu tinha aqui, obviamente não todas tinha lá, mas muitas tinha lá e eles adoravam. Não havia choque cultural. Olha, isso do manhã, eu fui ao palpão do terreno para saber até onde é que poderia ir. Não queria ir logo a entrar, era maluco, senão... Numa altura que eu disseram a Ocra, se fizesse isso no primeiro mês que chegaste, a gente levávamos no corpo. Pronto, fui gerindo um bocadinho as coisas, mas apresentaram-me dois anos de contrato, disseram a Ocra, vais ficar aqui connosco até o final de carreira e vais treinar e vais ficar aqui para treinador. Eles não me queriam deixar sair da Arábia. Para treinador? Para treinador, ou para formação, ou para treinador da casa. Na altura fomos para... Atentamente estavas 28, excelente, estavas casado com a... Mas na altura já tinha anel. A Fatima, nome árabe, não sei. Ah, já estava contigo, já estava contigo. Chegaste a estar lá. Cheguei, cheguei. E se não fosse assim não estávamos casados, porque era obrigatório. Olha, vou-te contar esta. É que nós tínhamos... Eu quando acabei contato com o Rio Ave, eu tinha proposta para a Coreia do Sul, tinha proposta para a Arábia, tinha proposta para a Polónia, para o Chipre... Tinha mais algum, pá, não sei, as que eram estas. E ela fez força para irmos para a Arábia, porque ela para entrar na Arábia tinha que estar casada comigo. É assim que se faz. Porque a proposta da Coreia era muito mais dinheiro. É assim que se faz. Não, prefiro ganhar menos, mas casadinha. Na realidade, tínhamos que... Tínhamos que dar tudo naquele momento, senão não íamos mais. E ela ia arranjar uma Arábia, ou duas, ou três, não é? Ou duas, não, lá. É que lá podia arranjar três ou quatro. Pois eu ficava um pouco. Se pagar, uma família pode aceitar. Um casar como um comar. Sim, sim, sim. Mas também foi escolher a área física, elas estavam todas tapadas. Todas tapadas, como é que tu... E lá tu não podias ir dar palpares. Uma coisa é palpares no balneário. Outra coisa é palpares... Mas a brincar, a brincar, é isso mesmo. Mas é isso. Depois é isso que eu estava a dizer. Tive dois anos de contrato. Disseram assim, ó, só renovámos quando garantimos a manutenção. Na altura estávamos a lutar pela manutenção, estávamos ali tranquilos. Ia faltar cinco jogos, pensei, cinco jogos para acabar o campeonato. Tive a lesão no joelho. Peraí, cinco? Peraí, não. Fiz sete jogos. Fiz sete jogos para acabar, tive a lesão no joelho. Fiz a ressonância magnética lá no hospital. Viram o exame, disseram que eu não tinha nada. Fiz três jogos. Fiz três jogos, dois para o campeonato. Com dores? Não, praticamente sem dores. Dois para o campeonato. Um para a Liga dos Campeões Asiáticos. E no último jogo, no último jogo não, num desses três jogos do jogo do campeonato, ao correr em frente, senti o joelho instável. Entretanto, o joelho inchou-me um bocado. Eu fiquei lá até acabar o campeonato. Acabou o campeonato, a gente garantiu a manutenção. E eu vim para Portugal, já com a ideia que queria renovar. Exato. Entretanto, trouxe os exames. Os lágrimas ficavam as maiores. E eu com os exames que tinha feito da primeira vez, acharam que eu não tinha nada, vim cá. E fizeram aqui exames? Vim cá ao Rio Ave, porque ainda tinha e tenho boa relação com o pessoal do Rio Ave, porque antes de ir para Arábia tive quatro anos no Rio Ave. Vim ao doutor Basilo e ele viu-me os exames e disse que eu estava sem cruzado. Por isso, eu estive lá, joguei três jogos praticamente sem ligamento cruzado do joelho. Mas sem dores. Sem dores. Isso é extraordinário. Uau. E casei sem ligamentos. Quase que eu não casava o meu casamento. Casar sem ligamentos? Eu casei. Quando vim eu não tinha ligamento. Eu vim, acabou a época, eu estava sem ligamentos e tínhamos o casamento marcado. E está para fazer uma data de piadas como isso, não é? Sem ligamentos, mas... Não, nós não contámos a ninguém. Eu não contei a ninguém, não contei a ninguém. Foi um segredo só. Não contei a ninguém. Fui para a minha despedida de solteiro. Para o lingerie. O grande show que dei no lingerie. A descer no varão. Certo. Tudo lá e lá de cima, tudo. Fiz tudo mais alguma coisa. Sem ligamentos. Fui para o meu casamento. Dançar. Sem ligamentos. Fazer as coisas todas. Só eu é que sabia. Eu e ela. E na altura... Não sei a sua voz. Só nós é que sabemos. Eu contei no dia antes do meu casamento ao meu padrinho de casamento. Contei. Porque tinha confiança com ele e senti que tinha que lhe dizer. E ao meu pai só contei no dia seguinte ao casamento. Mas, espera aí, mas tu sentias... Sentia o joelho a falciar. A falciar. Podia ter corrido mal mesmo no momento do altar. Podias ter caído. E de outro lado, olha, é assim, estou sem ligamentos. Estou sem ligamentos, não consigo responder. Aceita, Neuza, como suas... E caías... Caías para o lado. Caías para o lado. Não sei se há perguntas aí antes de irmos para... Há a polícia. Há a polícia. Há a polícia. Há a polícia. Há a polícia sinular. Por acaso, o da Sermoneta. Podíamos ficar quatro horas a fazer perguntas ao Ucra. Parece-me evidente que este homem vai seguir os passos televisivos do Cândido Costa. Lá está. Eu nem queria. Foi aqui o polícia sinular que já a referir. O Cândido Costa, de facto, está a abrir caminho. E temos história, não é? Já vais falar sobre isso. E do Joaquim do Betis. Ou tens outros planos para o pós-futebol. Gostava também de perguntar se alguma vez achaste que o teu perfil te custou um lugar mais regular no 11 ou a menor sensação de respeito dos teus colegas de balneário. Deves ter apanhado algum colega ou treinador que não deixava muita piada. Bom, isso é uma boa pergunta. Vamos aqui a esta. De facto, já houve algum treinador ou mesmo colega que, pela tua maneira de estar na vida e no futebol, tenha achado menos piada? Ou falta de respeito? Não. Nunca aconteceu? Nunca aconteceu. É incrível. Na Arábia, por isso, era acontecido. Na Arábia nós temos aquela ideia que... Mas é incrível. É incrível, portanto. É incrível porque já passei por muitos clubes. e houve sempre muito carinho e respeito por todos os jogadores, pela minha pessoa. Bom, a tua fama também já te precede, não é? Mas antes, é que eu estou a dizer, mesmo antes, quando eu estava no Porto, mesmo quando eu estava no Porto, que tinha jogadores com estatuto, com Hulk, Rames, Falcão, Guarino, Moutinho, Beluxa, e tinha já jogadores com muitos estatutos, já com praticamente a vida feita e ainda hoje mandam-me mensagens. Ainda hoje mandam-me mensagens. E nós, na altura, pronto, é normal no grupo haver subgrupos, tipo os brasileiros darem-se mais coisas. Os brasileiros, os colombianos, argentinos e uruguaios estarem mais com esse tipo de malta, mesmo por causa da língua. E eu, nós íamos ir para um restaurante em Leça e o dono dizia assim, oh, Ucra, é incrível como eles fazem aqui as festas deles, sejam brasileiros, e tu estás em todas. E isso diz muito sobre ti. É. E treinadores a mesma coisa? Mesma coisa. Porque os treinadores podiam não custar muito, este cá está aqui a especializar, está aí, trabalha, trabalha. Mas eu sei diferenciar isso. Sei diferenciar bem. Quando é para trabalhar, é para trabalhar. E até hoje, nunca houve um treinador que me acusasse de falta de profissionalismo ou falta de empenho. Nunca. Depois separaste sempre as águas, sim. E quando é para brincar, ou o momento que é para nos divertir, eu sei muito bem quando é que tenho que pôr essa parte mais brincadeira. É pá, tira esta imagem que eu ainda vou sonhar com isto mais logo e não apetece. Cândido Costa. Falamos então do grande Cândido que tem que vir cá também, se bem que lá está, ele é um jogador de futebol profissional. já, portanto, não no ativo, mas que está a ganhar cada vez mais popularidade. Ele é um gajo, já me pusei com ele no Valtudo, um gajo de 5 estrelas, pá, uma boa onda. É da tua, é da tua, é do mesmo saco. É isto? Tu vês-te daqui a uns anos a trabalhar para um canal de televisão e a fazer coisas relacionadas com o futebol, mas numa pretente puramente de entretenimento? Vejo. As pessoas dizem que eu tenho jeito. Não, tu não tens jeito, tu és o gajo. Vós és os dois à solta. Tu estás muito bem com o Cândido. Bom, já tínhamos a oportunidade de estarmos juntos. Sim. E eu disse, eu vou contar aqui, que eu e o Cândido falávamos por mensagens, falávamos penso duas ou três vezes por telemóvel e quando ele me ligou para me convidar para fazer o Cândido Don't Tour do Canal 11, eu disse que fazia, que fazia, que alinhava, mas só com uma condição. Disse ao Cândido, tu vens cá, mas tens que vestir-me ao fato. E não é que o gajo. E ele disse, eu já estou com ele vestindo. Não, ele disse, eu ouvi isto, só que eu tenho uns tomates do caralho. Eu tenho, eu disse, isso prende bem, ele tens a certeza. Não estás a ver os meus tomates. Não estás a ver os meus tomates, tenho grandes tomates, isso não faz mal, isso prende. E aliás, a primeira vez que estivemos juntos, antes de começarmos o programa, ele foi ao balneário de Rio Ave, estávamos no balneário, ele estava dos joelhos e estava-lhe a meter os tomates para dentro. Isto não é maravilhoso. Portanto, tu já tiveste os tomates do Cândido da mão. Já. Esta é a primeira vez que estivemos juntos. Ele disse, eu sabia que tu eras assim. É maravilhoso, isso é maravilhoso. É maravilhoso. Ainda não te fizeram nenhum convite, ou não? Porque tu és no Ativo. Mas já te namoraram assim um bocadinho, já te prepararam assim o Terreróide? Quando saíres, quando deixares o professor... Já, já. Já, a sério? Já tive. Não podes dizer, não é? Não podes dizer. Não, mas já tive... Pré-reuniões. Pré-reuniões ainda não, mas já... Já falaram sobre isso. Claro, claro. Sem dúvida. E vocês os dois então juntos, pá... O Cândido é incrível e vocês os dois seriam... Seria qualquer coisa de extraordinário. Acabamos de não responder à pergunta, não sei se havia outra... Aquela pergunta do Sinoleiro. Não, é exato, exato. Alguma vez achaste que o teu perfil te custou um lugar mais regular no 11? Não, vou-te dar um exemplo. Imagina, as pessoas agora olham para mim, eu estou em 35 anos e eu já não faço coisas que fazia com 25, 26, 27, 28. Obviamente que vou perdendo umas coisas, mas vou ganhando outras. Mais conhecimento do jogo, gestão do jogo, essas coisas todas. E eu como extremo, as pessoas estão mais habituadas a ver agora jogadores mais rápidos, mais... O que é que se perde mais rapidamente? É a rapidez? Rapidez, agilidade... Aquela explosão? A explosão? Tudo no fundo, não é? E eu também, depois das luzes aos joelhos, fui perdendo um bocadinho de tudo. Não deixo de ter, porque eu em termos de registros físicos, nós temos acesso aos dados. E ainda te mantens lá em cima? Praticamente todos os treinos são no top 5. Opa! Eu tenho... O velhote, o velhote ainda dá caras. O velhote, mas aí eles olham para mim e quando eles sabem a minha idade, os jogadores que vêm, dizem que não se acreditam. Sim. É impossível tu teres 35 ou 34 anos. É impossível. E eu disse, mas tenho. E as pessoas, mesmo pela minha forma de estar, isso também parece que sou muito mais novo. Sim, sim, sim. Mas há o espírito, também tens um corpo geral. E as pessoas dizem que, às vezes vejo que, opa, agora ele tem mais jeito para a comédia do que para o futebol. Mas, mas... Tu ficas a fim disso? Não, porque as pessoas que têm que me valorizar são as pessoas que trabalham comigo. E o Rio Ave paga-me para eu dar o meu melhor todos os dias, enquanto profissional e enquanto pessoa. E eles sabem que eu todos os dias dou o máximo no treino, que é a minha obrigação, dar o máximo enquanto jogador e enquanto pessoa. E eles sabem que têm isso e vêm, não é? E as pessoas... E depois no jogo cumpres também, não é? E as pessoas que têm que me valorizar e que sabem como eu sou, são essas pessoas que eu tenho que ouvir e ficar com os comentários e reter aquilo de positivo que eles me dizem. Não é... Obviamente que tenho jogado muito menos que aquilo que jogava há sete anos atrás, porque eu já fui uma peça muito influente no Rio Ave. Antes era um dos que tinha que resolver os jogos. Agora também não deixo que, se tiver que estar lá dentro, ter que ajudar a resolver. Mas não é decisivo, como antes eras. Eu, para ser decisivo, os mais velhos tiveram que não jogar para eu poder ter a minha oportunidade para jogar. E agora eu estou na fase também... Deixar os outros também decidirem. Deixar os outros também de jogarem. É o ciclo do jogador. Nem todos somos pepes. Sobre o mano. Esse não é... Ele não é o mano. Nem todos somos pepes, mas acima de tudo eu sei o papel que tenho no dia-a-dia do Rio Ave e sinto-me feliz com esse papel. Se quisesse jogar mais, até se quisesse podia ir para outro clube ou baixar, tinha que baixar se calhar de patamar e ir para uma segunda divisão para poder jogar mais tempo, porque já com mais regularidade. Mas neste momento eu passei feliz. Obviamente que quero jogar o máximo de tempo possível. Faço por isso todos os dias. mas eu sinto-me muito feliz poder estar no Rio Ave, porque o Rio Ave, entre aspas, é o meu clube. Foi onde passei as minhas melhores épocas enquanto profissional. Foi no Rio Ave que atingi as coisas máximas da minha carreira. Fui internacional. Sou o único internacional lá da história do Rio Ave, por exemplo. e sinto-me bem em ajudar o clube. Não é para ajudar que ajude o meu clube. Isto foi o ACA. Isto tu, portanto, no treino portas-te bem. No treino. No treino, a fazer um ACA com os teus... Isto foi espontâneo. Foi espontâneo e eles todos atrás de mim. Mas isto não compromete a nada o treino. Não, isto porque isto é parte final do aquecimento. E tem que haver também uma parte lúdica no treino. Também tem que ser lúdico, não é? Olha, eu vou dar um exemplo. Esta parte, esta brincadeira no treino, foi numa altura em que já não ganhávamos a quatro jogos, por exemplo. Daí a importância que tu tens, não é só dentro... São estas coisas. São estas coisas. Manter a moral alta e haver ainda diversão. Mas eu posso dizer uma coisa. Há uma coisa que eu me orgulho, mas que sei que também sai um bocadinho prejudicada. Que eu gosto de ver toda a gente feliz. Gosto que as pessoas à minha volta se sintam contentes e se sintam bem dispostas. E eu, 90% das vezes, preocupo mais dos outros do que comigo. Mas deixas-te afetar quando os outros estão tão bem? É que isso também é lixado. Estás dependente... A tua felicidade está dependente da felicidade dos outros? Já pensaste nisso? Por parte, está. Porque eu fico feliz. Eu, se não jogar e o Rio Abo ganhar, eu fico feliz. Eu fico feliz. Vou botar um exemplo. Um André Pereira, que passou uma lesão também grave, igual à linha do joelho. Teve muito tempo sem jogar. Depois teve alguns problemas de saúde. E estava ali um bocadinho tremido para ele, porque não tinha minutos, não tinha tempo de jogo. E eu, ao vê-lo jogar agora, fico feliz. Fico, se calhar, tão feliz como se fosse eu a jogar. E, aliás, acho que também já comentei contigo, quando estivemos juntos, que o André, todos os jogos, pega na camisola dele e põe a camisola dele no meu lugar. Como é do caraças isso? Diz que eu tenho muita energia positiva, mais energia positiva que qualquer um lá dentro. E que essas coisas da energia, que ele acredita e põe a camisola no meu lugar e depois vai com a camisola para o jogo. E mesmo quando vai para o banco, quando ia para o banco, agora tenho jogado, felizmente tenho jogado a titular, com mais regularidade, mas quando ia para o banco a camisola dele ficava comigo. Ainda dizem que a malta do futebol não tem sentimentos e que é dura, que é bronca. E depois há estes momentos, pá, isso é muito bonito. Pá, é fantástico, não é? É mesmo muito bonito. Vamos a mais uma perguntinha dos nossos patronos. André Antunes Conrado, qual a vossa opinião, visão, sobre... O que é que é isto? Kings... O que é isto? Eu não sei o que é isto. É da Kings League. Kings, mas... Ah, Kings League? Será este o caminho que o futebol tradicional irá ser obrigado a seguir? Foi o que o Piquet está a fazer. Fala-me. Não é Espanha. Como jogador, prefere a visão do desporto europeu, primeiro o jogo, regras e só depois o evento como um espetáculo. Eu não sei o que é isto, tenho de me explicar. Ajuda-me. O que é isto do Kings League? A Kings League acho que agora é uma competição com o Piquet fez. É uma liga exclusiva? Mas o que é que distingue esta liga das outras? Não, acho que não tenho jogadores profissionais. Eu também não sei assim muito sobre a Kings League. É uma liga de futebol de sete. Além de ter... É uma liga de futebol de sete. Além de ter a liga com o meu nome, com o Kings, não é? Não vieram o que a fazer. Sim, claro. E não ter a autorização. E não ter a autorização. Mas tem dado a futebol de sete, tem dado a vigilidade deste torneio. Mas é um outro ritmo de jogo? Não, é futebol de sete. Acho que é futebol de sete. Mas é em campo? É, é em campo. Afinal foi agora em campo não, estava 90 mil pessoas a ver. Mas é o campo do mesmo tamanho e as mesmas dimensões do de onze? Não, não, é futebol de sete. Ah, ok. Mas fizeram a final no campo não. Fizeram as marcações. Ah, fizeram as marcações. Ok, ok, ok. Epá, tenho de perguntar-te isto. O que é que tu achas... Não sei se é uma coisa que vocês falam, os jogadores. Em relação às regras do jogo, coisas que poderiam ser melhoradas. Volta e meia fala-se, sei lá, o que o jogo devia ser... Como o pessoal, não é? Exato. Para o tempo, achas que isso beneficiava? Não sei. Haver efetivamente jogo jogado, por exemplo, meia hora de jogo jogado, pronto. Baixava-se para 45, vamos imaginar. Mas era meia hora, cada parte e jogo jogado. Portanto, se o balde saísse, parava o cronómetro. Achas que isso beneficiava ou não? Sinceramente, também nunca pensei sobre esse assunto. Ok. Sempre joguei assim com o tempo a contar, sempre. Porque isto de perder tempo, há alturas que há clubes que perdem tempo, há alturas que os clubes gerem o tempo, consoante o resultado, mas isso faz parte da tática estratégica. Porque fala-se muitas vezes que nós, os clubes pequenos, entre aspas, não é? Clube pequenos, médios, quando estamos a jogar com tão grande, estivemos a ganhar que vamos... Fecham-se ali, fecham-se ali. Vamos gerindo tempo, vamos perdendo tempo. Os grandes, quando estão a jogar connosco, estão a ganhar por um zero, ou dois um, se nós estivermos em cima, também vão gerir o tempo. Os grandes, quando vão à Liga de Champions, fazem a mesma coisa com clubes maiores. Por isso, acho que é uma coisa perfeitamente natural. Obviamente, sem exagerar, porque há coisas que a gente vê que é... docentes que passam os limites. Se calhar, não, não, eu, na minha opinião, não mudar as regras que estão agora, mas se calhar ser mais exigentes quando a bola sai, ou não, no controle do tempo. Que às vezes asticam-se muito. Vamos lá então à perguntinha. E o VAR, e o VAR? O VAR é uma cena, mas às vezes resulta, às vezes não resulta. Passa-me aí a outra, a pergunta do nosso patrono, que acabamos de não ler. Como jogador, que faz a visão do desporto europeia, primeiro jogo, barra regra, e só depois o evento como um espetáculo, ou a visão do desporto, barra espetáculo americana? Não sei se percebes esta pergunta. Sim. O Enfica acho que já está a fazer agora, não é? É para o Enfica. É para o Enfica. Os LEDs, essas coisas todas. Vi o meu Vitória a levar, e bem. Pá, temos que ser honestos, no Benfica, portanto, no estádio do Benfica, é pá, mas o espetáculo de facto é qualquer coisa. Eu não dei a verdade de assistir, mas já me falaram e disseram que é espetacular, que é brutal. Tu, como jogador de futebol, tu não podes ir à bola? Como é que tu podes ir à bola ver jogos? Como é que tu veis jogos? Quer dizer, podes, quando for competições, sim, competições... Não, não, posso ir, desde que não seja no mesmo horário, ou no mesmo dia como eu. E tu vais? Muito raro, mas vou. Um exemplo, as minhas filhas são do Porto, eu, as pequenas também gostam de ir a futebol. E tu vais com elas? Vou. Ah, ok. Eu pensei que houvesse assim uma... Bom, jogador de futebol, não vai ver... Jogos no domingo, imagina. E vais no sábado ver o Porto jogar? Não. Pode acontecer? Isso acontece esperadicamente. Porque quando estamos, tenho jogo, e muitas vezes quando tenho jogo aproveito para estar com elas, para fazermos atividades, para aproveitar, porque a Francisca e a Carlota não são filhas da Neuza, estão comigo mais ao final de semana, estão-me de sexta a domingo, e eu, às vezes, tenho jogo ao domingo, tenho estágio de sábado, e estou com elas sexta à noite, sábado, até ao horário do estágio, até às sete horas. Também aproveitar ao máximo. E aproveito ao máximo. Claro. E ver futebol na televisão? Já vi muito mais, agora não procuro estar em casa para ver jogos de futebol. Se estiver em casa, e se tiver algum jogo que me interesse, vejo. Mas não procuro ver. Nem com amigos, aquela coisa, aquela coisa, amigos, cerveja, churrasco. Não, não, não. Se bem que há um ganda canal que é o Sport TV, não sei se já ouviste falar. É assim que se faz, meus amigos. Introduzir o tema, e de repente, pau, Sport TV. Ana, tens coisas para dizer sobre a Sport TV, ou vamos ver o vídeo primeiro? Tenho coisas para dizer, como sempre, mas vamos ao vídeo. Bora. A Sport TV revela-te os campeões, os europeus, os promovidos. Uma mão cheia de emoções. Um dia, Rioá, vai lá estar. Só aqui. Era bom, não era? Já tiveram a Liga Europa? Ah, já tiveram? Já. Há quanto tempo? Na fase de grupos, foi na minha... Então, em 2013, 2014, 2015. Desculpa a minha ignorância, mas pronto. Como te disse, sou um laico. Ana, é que sabe muito de Sport TV. Muito, e sou fanzaça de futebol, mas tenho aqui umas perguntas que também quero fazer ao Úcora. Mas sobre a Sport TV, a época pós-Páscoa é sinónimo de grandes decisões na Sport TV. A partir de agora, entramos em contagem decrescente. A Sport TV revela-te os campeões, os promovidos, os despromovidos e os vencedores europeus. Sabemos que não vais querer perder nada, por isso acompanha em direto e em exclusivo a reta final das emoções da Liga Portugal BWIN, Liga Portugal Sabe Segue, Série A, Liga Europa e Conference League. Liga-te à emoção com a Sport TV. Adere já na tua boxe. Olha, foi uma emoção ver o Casa Pia quase a empatar com o Sporting ali no Jamor. Na Sport TV. Na Sport TV. Estive a ver na Sport TV. E seres comentador à séria de um futebol? Não? À séria, não, não. Tu que seja à séria, tu a meter-te ainda no futebol, fora do futebol. Portanto, deixando o futebol, seres comentador assim mais à séria, não descartas, mas também não é nada que tu desejas, não é? Seria mais uma perspectiva de entretenimento. Quando é para ser à séria, também sei a ser à séria, não é? Ah, pois. E pode ser amado e odiado muito facilmente. Uma coisa é quando tu estás a jogar, pronto, fizeste o teu trabalho, há de haver depois consequências, não é malta que gosta e que não gosta. Certo. Mas os comentadores davam muita porrada, não é? Pois leve. Porque tens que tomar uma opinião, tens que ser parcial, porque és comentador. Ah, sim, 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 sim. Não é? E quando tu defendes uma opinião, depois levas os dois lados. Quem está a favor, quem está a contra. Mas não é nada que tu gostasses. Era mais uma onda que a gente te gosta, não é? Sim, uma onda mais divertida. Mais interagir com as pessoas, porque eu gosto, eu costumo dizer que gosto mais, gosto de futebol, mas gosto mais de pessoas. Gosto de conhecer, gosto de me dar a conhecer e... É, pá, é muito fácil de gostar de ti, tu és um gajo com uma empatia. É, pá, a sério, é a segunda vez que estamos juntos, pá, e eu acho que não há ninguém que se tenha cruzado contigo que, pá, que tenha, não me gostei daquele gajo. Não, o que eu estou a dizer, muitas vezes as pessoas veem-me na rua e a abordagem que têm comigo é sempre com um sorriso, porque sabem que vão lá com um sorriso também. Sim, sim. E com boa disposição e nunca têm aquela tentação de ser... vou ou não vou? Vou ou não vou? Sim. Não, as pessoas veem-me mesmo. Vão com confiança. Vão com confiança. Sim, sim, vão a pé juntos. Ana, querias perguntar alguma coisa ao Ucra? Sim, a propósito que estavam a falar há bocadinho do Ucra, ir assistir a jogos de futebol, eu queria perguntar se ele consegue desfrutar de um jogo de futebol, se consegue estar só a desfrutar do jogo ou se internamente está... Ah, bom passo, boa recepção, hum, festa... Ele vai ver coisas que mais ninguém vê, seguramente. Exatamente. O que é que passa pela cabeça do Ucra quando vê um jogo de futebol? Olha, uma coisa que o ministro Luís Freire nos tem apresentado agora, apresentado, não, nos tem ensinado nestes praticamente dois anos que esteve conosco no Rio Ave, foi a gente aplicar as ideias que ele tem, a filosofia de jogo, a ideia que ele tem para o nosso jogo, mas acima de tudo ele ensina-nos e faz-nos perceber. E nós agora, e nós, mesmo nós brincámos no clube, os jogadores que já entendemos o jogo. Ok. Não executam só? Mas ele pede para a gente fazer e explica o porquê. E nós agora, obviamente, todos que estamos no Rio Ave, eu sei o que o meu central vai fazer. Ok. Eu se for para a central, por exemplo, obviamente não vou ter a mesma prestação, a mesma performance que o central vai ter, mas sei o que é para fazer e entendo tudo o que nos é pedido para os outros. Mas isso não é comum em treinadores de futebol? Antigamente não era tanto. Agora penso que os treinadores já explicam mais. Já explicam mais. E nós temos a felicidade de ter o Luís Freire, que já tem uma carreira espetacular, porque veio de baixo, subiu sempre a pulso, com grandes trabalhos. E aquilo que tenho feito no Rio Ave é extraordinário. Fomos campeões do ano passado da 2ª Liga. Este ano estamos a fazer uma época tranquila na 1ª Liga. Onde é que vocês estão na tabela? Penso que agora neste momento estamos em décimos, mas temos praticamente o grande objetivo, que era a manutenção. Manter, manter, não é? Está praticamente definida. Matematicamente não. Mas é muito difícil os clubes que estão cá em baixo, tanto o Passo, o Marítimo e o Santa Clara, chegarem aos 34 pontos. E pronto, o trabalho que ele tem, que ele está vindo a fazer, ele e a equipa técnica dele, é exemplar. E mesmo não jogando tanto... Então percebes mais futebol? Percebo mais futebol agora. Desde que tens o míster... Já percebi, eu percebia, mas neste momento percebo muito mais. Incrível. Estás a ver? Já na parte final da carreira. Já na parte final da carreira. Isso, pá, vou-te fazer a pergunta que tu fiz com o Ruben Amorim e ele na altura... Pá, eu tristei o Ruben, mas século... O Ruben, o Ruben, o Ruben no Braga. O Ruben... Imagina, nós dois no Balneário do Braga. Há registros disso ou não? Se calhar há poucos, mas... Sabe-me aquele Ruben, imagina, nós dois no Balneário do Braga. Eu consegui entrevistar o Ruben porque ele tinha saído, não é? E na altura perguntei-lhe se ele se via como treinador e ele nem dizia... Pá, nem me recordo qual foi a pergunta dele. Pá, aí eu tirei... Pá, tu davas um bom treinador. Eu percebi muito futebol. E depois, pronto, foi o que se viu, não é? É o que está a ver, melhor ainda. Faço a mesma pergunta. Equacionas isso ou não? Eu já disse a muita gente que o próprio treinador principal, acho que não tinha perfil para ser. Mas eles disseram, pá, pá, mas o Ruben também era praticamente como tu e consegue... Era um brincalhão, era sempre bem disposto e conseguiu ser. E eu acho que não conseguiria ser. Até por acaso ainda este ano, para aí há duas semanas falei com o Comissário Luís Freire, estávamos a falar sobre isso e eu disse que uma das coisas... que eu não gosto é pôr-me numa situação desconfortável, que é confrontar o outro. Imagina ver um jogador que faça alguma coisa, uma atitude menos correta, de eu ir confrontar ou chamar-lhe a razão. Eu não acho que... Fico numa situação desconfortável, eu não me sinto bem com isso. És mais de consenso do que confrontos, não é? E algum treinador principal, temos que chamar a atenção. Há coisas que acontecem num treino ou num jogo, uma atitude menos correta, que temos que chamar a atenção e que temos que agir no momento. E às vezes ser duros, não é? Sim. Mas eu, se calhar, vejo-me mais como um treinador adjunto, por exemplo, do que como treinador principal. Mas, por exemplo, quando estavas com o Ruben, imaginavas que ele seria um dia treinador de futebol e com o sucesso que tem demonstrado? Não. Sinceramente não, mas é um exemplo para todos que... E ainda por cima com a forma de estar no futebol, pá, que é singular. Ele quando me vê, ele abraça-se a mim e ele disse, pá, o maluco, não me lembro, ainda o outro e estávamos aqui a falar quando andavas com palitos espetados nos olhos no estágio. Palitos espetados nos olhos no estágio? Fala-me disso. Não, tipo, na brincadeira, tipo, andava com eles a comê-los espetados, não é? As brincadeiras parvas. Parvas, sim. Parvas que faz, que há em todo lado. Que há em todo lado, sim, que são importantíssimas, importantíssimas. Que é deixar esse lado infantil, juvenil, não é infantil, é juvenil. Sim, sim. É muito importante, mano, é muito importante. Vamos a mais uma pergunta, então, dos nossos patronos. Esta é do Tiago Ferreira. Sem dúvida um dos jogadores mais carismáticos que nós já vimos e no meio tão fechado como o futebol, só pode significar que só conhecemos a ponta do iceberg. Duas questões. Alguma vez sentiste algum tipo de ressabiamento por não teres tido mais internacionalizações e tirando-as que já conhecemos, qual a prepécia mais à Ucra que fizeste? Bem, nós temos que aproveitar daqui a pouco para explorarmos um bocadinho o teu Instagram e vermos as tuas prepécias e coisas que estão registradas. Então, sabiamento. Não, não porque eu tive a felicidade de ser internacional pelo menos uma vez, mas também foi fruto do meu trabalho, fruto daquilo que fui mostrando e conquistando durante a minha carreira. Qual foi o jogo, recorda-me? Foi contra Cabo Verde, foi um jogo amigável. O Portugal, penso, teve um jogo de fase de apuramento para o 2016, no Estado da Luz com a Sérvia e depois havia um jogo de Cabo Verde amigável. Na altura fomos para 11 ou 12 novos convocados, fizemos a estreia, até foi na altura da estreia do Bernardo Silva, do Danilo, do André André, assim, alguns jogadores. E eu tive a felicidade de chegar lá. Obviamente que nem todos podemos ser a Bruno Fernandes, nem a Bernardo Silva, nem a Ronaldo, porque o mais difícil não é chegar lá, é manter-se lá. Eu tive a sorte de poder chegar lá e sinto orgulho nisso. e vim de um clube como o Rio Ave, porque não é muito normal ver um jogador do Rio Ave, como te disse há um bocado, sou o único jogador da história do Rio Ave que foi internacional lá. Acima de tudo foi que não tive qualidade para poder permanecer mais tempo ou jogar mais vezes na seleção. Também na posição de jogo, se calhar a seleção estava mais bem servida, em termos extremos. Por isso, recebiado em todo, estou simplesmente orgulhoso daquilo que consegui. Qual era a segunda questão? O que é que estava aí? Ana, mostra-me. Ah, qual a propécia mais? Ah, ok, propécias. Já fiz muitas. Eu contei uma, que foi no Braga. Aquilo nós tínhamos três urinóis. Eu uma vez levei a película aderente e meti a película aderente no urinol do meio. E foram três urinar. E eu, não sei se era o Lima, que estava a urinar no meio, estava a urinar, só que não viu o plástico, que aquilo estava bem esticadinho. Não, espirrava para os outros dois que estavam de lado. Batia no, aquilo, não é, orinava para o meio, e aquilo espirrava de lado. Porquê? A pergunta é, porquê? Percebes? Às vezes também me questiono, mas não consigo responder. E estiveste lá, mas ficaste lá à espera para ver. Fiquei. Fiquei a ver, lá no sítio não, mas estava mais atrás. Para ver só... Não estou a dizer que estavas a ver a pila dos outros, não estavas a ver a pila dos outros. Não, mas... Mas assisti. Eu vou dizer uma coisa engraçada, que é... Nós tomámos banho todos nus, não é? Não. Eu digo sempre assim, se vocês taparem todos a cara, o corpo, e me trazem só as peixotas uns dos outros, eu sei quem é que é. Eu acho que isso foi também normal, repara, eu também pratiquei desporto, e um desporto ainda mais de contato, que é a luta, fiz luta greco-romana, percebes? Não sei se estás familiarizado com isso. E nós no baldeário, obviamente que, é ambiente baldeário, somos todos colegas, tudo, 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 e de facto estamos todos nus, portanto é uma coisa normal, vemos a pila dos outros, não é? É verdade. O que é um bocadinho mais... não é preocupante, não há alguma questão de preocupação. Aí estou a fazer o problema. Está bem, está bem, já percebemos, já percebemos, já percebemos quem é que é este, este deus grego de vermelho. O que é... Mas o fato é quase igual. É para isto, é para isto. Está mais comigo mais tecido. Eu não tenho os tomates tão grandes como o do Cândido, percebes? O Cândido é que não podia fazer isto. Mas o que... Estava a dizer o quê? Ao ponto de tu reconheceres a pila dos teus colegas, mas para mim é perfeitamente natural e nem tenho vergonha de dizer isso. Olha, eu vou... Eu recordo isto bem. Alguns são igual, mas também é igual, só que tenho vergonha de dizer. Sim, isso é verdade, exatamente. Não tenho dúvidas. Eu fiz esta pergunta no Cabaré da Coxa a um jogador que foi quem? Mozart, será? Mozart. Era Mozart. Um jogador profissional. Já. E já vamos aqui à pergunta do Vítor Martins. Muito obrigado, Vítor, pela tua questão. E fiz desta pergunta. Ainda a propósito deste tema das pilas e ver pilas e dos homens todos nus, se havia homossexuais no futebol. Ele só se riu. É um tema tabu ainda, não é? A mim já me perguntaram várias vezes, mas eu até hoje nunca tive nenhum caso. Que tenhas... Alguém se tenha assumido? Sim, ou que se tenha assumido ou que mostrasse... Nem nunca percebeste que era... Sim, nunca, nunca tive. Perceber, como é que se percebe que é? Não é que isto seja um tema... Aqui só há o tema de certeza que há. Obviamente que há. Sim. Só pode haver. Quer dizer, há uma porcentagem mínima de população. Não sei se é 10%, se é 15%. Se há noutros sectores profissionais, porquê é que não há de haver no futebol? A questão é porquê é que essa porcentagem não se... não se... não se assume. Não tem algum complexo. Porque é um meio muito... pá, muito masculino. Masculino é, porque futebol masculino é futebol masculino. Mas muito machista, é muito... é difícil alguém... estás a ver os primeiros a ser... a assumirem ser uma vida facilitada. Alguns agora estão a se assumir. Em Portugal? Em Portugal. Não, não é. Mas em casos... Mas repara, não são notícia. O facto de ainda serem notícia é sinal que há muito ainda por mudar. Porque é uma coisa... se calhar tão habitual, tão normal... Pois, devia ser uma coisa... pá, nem devia ser notícia. E quando é... pronto, é... de facto reflexo de que... mas... sim, eu só te queria perguntar isto, podia já ter tido esse... um contato com um colega teu que não se tenha assumido por... um receio de ser prejudicado por isso. Eu nunca tive. Nunca tive. Por acaso já... Não saibas, mas certeza que já passou. Certeza que já viste muita pila... homossexual. Percebes? E agora... Eu vou repetir, ver se isto faz sentido. Já viste pila que pertencia a homossexual... é isso que eu queria dizer. Pila que pertencia a homossexual. Se calhar já... Se calhar já... Se calhar já... Eu não sei. E também não sabes. Vítor Martins, o Ucran é um ser humano fantástico após saída dos relevados que plantes tens. Já fizemos esta pergunta, muitas histórias terás para contar, mas tu tens isso preparado. Tu que és um gajo que prepara coisas. Prepara o teu casamento, fizeste sem ligamentos, todo lixado, mas casaste, despedido de solteiro. És um gajo que faz... monta esquemas para lixar a vida dos outros, não é? Faz preparativos. És um gajo para preparar as coisas. Tu já pensaste como é que vai ser a tua despedida? Ou é algo que tu nem sequer usas? A despedida? Sim. Profissional. Já preparei. Tu vai, espera. Basta que o daste. É para contar ou é... É para contar. É para ir a ser surpresa. Até, mas conta só o que puderes contar. Já tens isso já pensado? Já tenho pensado. Mesmo que seja daqui a dois anos, três anos? Três anos, já sei como é que vai ser. Envolve o quê? Anões? Cavalos? Não. Girafas? Não. Se calhar, um canhão. Um canhão? Sim. Um canhão. Um canhão entre as tuas pernas. Não, isso já tem. Isso já soube. Para, eu estou-te a dar. Eu estou-te a dar. Já tens isso pensado. Já. Pronto. Eu sei que não podes contar. Senão ia estragar a surpresa, não é? Estragar? Ia estragar a surpresa. Não há mais nada. Não há mais nada a perguntar. Mas às vezes, é isso que eu estou-te a dar. Muitas vezes dou por mim a pensar em coisas incríveis. Assim, pá, o que é que estás a fazer? O que estás a pensar? Tu apontas tudo? Não. Porque isso é normalmente... Pá, os criativos são assim. Tem que estar com um bloquinho, mas tu não... Não, mas imagina o teu exemplo. Imagina, para o dia dos namorados, para o ano, já sei o que vou fazer, por exemplo. A Neuza Rius. Tu estás sempre... Desculpa lá. É incrível. Como é que tu estás disponível para isto? Até agora tenho vontade de pedir para o Ucra sair e começar a entrevistar a Neuza. Porque, pá, tu tens de ser uma mulher incrível. E tem que aturar muito. Não, não tens paciência. Exato. O quê? Paciência. Ela simplesmente tem paciência. Sim, pá, mas para, mas é que ainda por cima... Eu acho que está à vontade para... Pode, não é? Sim, sim. Tu és protagonista de muita coisa, não é? Tu estás muito no Instagram do... Bem ou mal, eu estou sempre lá metida. Exato. Exato. Portanto, tu só... Taveste muita sorte também em encontrar alguém que alinha nas tuas macacadas. E só que potencia mais ainda. E, pá, e sem vergonha. Vocês, eu acho incrível e é invejável, é, pá, a relação que vocês têm, o descomplexo que vocês têm em relação ao vosso corpo. Tu também, Neuza. E, pá, eles põem-te de uma maneira muito leve, muito fixe, divertida e tu não tens... Porque há mulheres que têm muitos complexos, não é? Complexadas, claro. Ai, estou gorda. Ah, não sei o quê. Estás-me a chamar isto. E não sei o quê. E pá, e o vosso sistema de relação é um... É um... O tubarão. Aí está o tubarão. O cu-barão. O cu-barão, despeço desculpa. Aí está o cu-barão. É muito inspirador ver um casal assim, fixe. É, ônus, eu costumo dizer que a gente vive à nossa maneira, porque não quer dizer que a forma que a gente vive ou a maneira que a gente está na vida ou tem a nossa relação que é ideal. É ideal ou é mais correto? Não há. Não há. Não há. Não há. Não há. Não há. Mas nós temos que viver consoante, pá, consoante as nossas personalidades e consoante aquilo que nos deixa felizes. E nós vivemos assim, vivemos felizes. Se eu exponho tanto a mim como a Neuza é porque o nosso relacionamento dá mesmo para isso e eu costumo dizer que o nosso relacionamento, tudo que começa tem um fim. Não é? E nós nunca sabemos quando é que isto vai acabar. É melhor aproveitar. Não é isso? Nós nunca sabemos quando é que isto vai acabar. Não sabemos se daqui a um ano ou dois anos estamos juntos porque isto havia dado tantas voltas. Eu estava a falar com a Neuza que, como o padre disse no nosso casamento, até que a morte vos espare. E eu espero que assim seja. Nós estamos a viver para que isso aconteça porque vivemos com intensidade, vivemos com paixão, vivemos com amor, vivemos com amizade. Como a boneca insuflável do meio. Como a boneca insuflável. Que incrível. Vivemos uma relação a três. Como é que ela se chama? A Margarida. Até as filhas sabem. As filhas sabem. As filhas sabem. Eu fiquei em casa. Sim. Fui pousar as coisas no meu quarto. Liga a luz. Vejo uma pessoa na minha cama. Vou ver quem é a Margarida. Tu fizeste mesmo para as salas? Não. Porque esta Margarida já é a segunda que a primeira reventou. Esta já tem o teu braço lixado? Já tenho o braço. Está sem um braço. Mas agora vou ter que fazer uma historiezinha. Onde é que tu arranjaste a Margarida? A Margarida foi tipo no... Eu tenho aí a história. Está nos destaques das histórias. Foi no Amigo Secreto do Rio Ave que me deram a Margarida. Onde é que está? Aqui. Aí. A partir daí. Ah, deram-te. Não foi uma coisa... Alguém conhecia? Alguém que... O Patrick William me deu a boneca no Amigo Secreto e eu a partir daí comecei a fazer as histórias com a Margarida. Como é que alguém soube ler a tua possibilidade? Ele disse assim... Quando estava para os amigos... Aqui. E desde aí... Tu nunca mais largaste. Parece que estão a dar bem. E passou a ser uma personagem. Eu tenho dois amores. Ora aí está. Ora aí está. E a Nilza... Pronto. Alinha nestas merdas. Como é que é possível? E a risa. Toda contentinha. É aqui. Pronto. Mas pelo qual eu conquistava. Tem muita graça. Pronto. O que é que eu digo? Portanto, há 16 semanas... Tem, tem. É isso. Já vai há algum tempo. Pronto. Foi no Natal que me deram. Está aqui a aspirar a casa. Tinha muita coisa. Está aí. Para as mais línguas. Este eu vi. Este eu vi. Este eu vi. Este eu vi. Depois vou fazendo as histórias à minha maneira. E toda a gente já conhece a Margarida. Às vezes agora eu ponho fotos nos seis, por exemplo. Ele diz a Margarida. E a gente pergunta a Margarida. Onde é que está a Margarida? Ana, vê lá aí no Instagram. No YouTube se há mais alguns comentários. Eu não sei, Marcos, se queres fazer alguma pergunta. Tu às vezes também tens aí algumas bem tiradas para o final. Temos aqui uma, abrimos aqui uma caixa de perguntas no chat, no YouTube. Há aqui outro moço que pergunta se os jogadores têm algum tipo de informação para falarem com os mídia. É que nas entrevistas são todos ao mesmo, é verdade. E depois o Hélder pergunta aqui, mas já respondemos a isto. É, isso já foi mais do que respondido. Mas esta questão do, aquelas flash interviews e depois mesmo nas sessões de, nas conferências de imprensa, vocês, sequer é por imitação uns aos outros, não é? Vocês acabam por, sem se dar conta, falar em... É uma linguagem futebolística. É o jargão, o jargão é o mesmo, não é? Aquele jargão... Se bem que há um ou outro que já começa a falar de maneira diferente. O próprio Ruben Amorim veio com uma linguagem diferente nas conferências de imprensa. Tu, é um ganda stress, não é? Vocês acabam o jogo, flash interview. Vocês não estão lá, pois não? A vossa cabeça não está propriamente ali. Estamos e não estamos. Às vezes, mesmo até os treinadores, às vezes tem uma perceção do jogo, que o jogo não foi tão bom como aquilo que eles viram, e se calhar na flash dizem uma coisa e depois ao rever o jogo em casa têm uma ideia totalmente diferente. E vocês a mesma coisa? Nós também. A seguir ao jogo, se calhar nós jogadores e treinadores guiam-se muito pelas estatísticas e às vezes não falam tanto do que é que foi trabalhado ou o que é que foi o plano de jogo para aquele jogo, não é? Se calhar nós até no plano de jogo até tivemos bem, mas em termos de estatísticas se calhar não tivemos tão bem e parece que fizemos um mau jogo e não fizemos. Percebes? Depois isto vai um bocadinho, vai muito de treinador para treinador, vai de jogador para jogador, daqueles que têm mais noção daquilo que se realmente passou no campo. Foste muito entrevistado já em flash interviews, ou não? Já. E é tranquilo para ti? É tranquilo. Não é uma... Não. Como é que isso é? Isso é por sorteio? Como é que se selecionam os jogadores? Penso que é a estação televisiva que pede. Quando chegamos ao Sport TV, estamos nos jogos e eles acho que escolhem. Mas isso é escolhido logo a seguir ao jogo ou é determinado? Não, durante o que faz acabar o jogo. Podes dizer que não. Ou não? Imagino se há um exemplo, já aconteceu, tipo, não a mim, mas há colegas, a gente perdeu. Eles querem que vá falar e não querem que vá... E vai outro. Há uns que se notam que estão lá contra a vontade. Estão lá só... Quando se perde vai sempre quase a vontade. Pois é, exato, exato, exato. O que é que se diz, não é? O que é que se diz na derrata? Por acaso tenho aqui algumas questões. Uma delas é se a questão do jogador de futebol é acessível para todas as pessoas, não é? É sempre o sonho de criança, de muitas crianças. E se de facto é o trabalho como se calhar se vê o Cristiano Ronaldo, não é? Aquilo que ele trabalha. Qual é a tua opinião sobre isso? Eu até reforço a tua pergunta, se me permites, Marco. Hoje é mais fácil ser jogador de futebol profissional do que antes? Hoje há mais condições que te proporcionam a ser, se calhar, mais rápido de jogador de futebol. Ou consigas ser jogador de futebol. Na altura eu treinava em pelados, não tinha condições praticamente nenhumas. E hoje os miúdos têm tudo. Têm campos sintéticos, já têm treinadores muito mais capacitados do que há 20 anos atrás. Tem estruturas, os clubes já têm estruturas para dar as melhores condições aos miúdos. E acho que... Mas também não é muito mais competitivo, não há muito mais jovens depois também a querer... Para, eu tenho o meu... Sim, mas quando o jogador sai, se calhar já sai muito mais preparado do que há 20 anos atrás. Estou a falar 20 anos por mim, mas há 30 ou há 40 ainda é pior. Sim, ainda é pior, mais difícil. Mas também é mais competitivo na medida em que há mais putos, vamos chamá-los assim, e miúdos também. Sim. Felizmente. A terem acesso ao futebol e a perceberem se têm ou não vocação, não é? Mesmo até nas escolas privadas, já há clubes de futebol, não é? O meu filho estuda em Carcavelos, numa escola que tem o seu campeonato, não é? Está no campeonato, portanto. E com condições, treino num relevado. Queria eu, aos 12 anos, eu jogava a bola na praceta, não é? E ainda hoje tenho marcas de doplado. Exatamente, exatamente. Portanto, hoje há mais condições, mas também há muito mais concorrência. Antes eram só os monocos. Mas a competitividade também os torna melhores. Também é verdade, sobe a fasquia, em termos de... E bem, e daqui a 10 anos se calhar vai estar muito melhor, não é? Sim, certamente. Mais alguma? Marco, estamos quase a fechar, até porque este homem tem que ir... Sim, agora... Eu estou à vontade. Entretanto, há aí muitas perguntas na caixa, se quiseres escolher alguma dessas que... Queres responder aqui algo? Escolhe, escolhe tu. Maiores dificuldades que passaste no futebol, que retiras dessa experiência para a tua vida... Qual foi o treinador com quem mais gostaste? As mais dificuldades, acho que já... Já falei que foi as lesões. Qual o treinador com quem mais gostaste de trabalhar? E porquê? Boa. Eu digo... Eu, felizmente, na minha carreira de futebol, tive grandes treinadores. Tive a felicidade de ter grandes treinadores. Desde Jorge Costa, André Vilas Boas, Pedro Martins, Nuno Espírito Santo, Leonardo Jardim, Domingos Paciência... O que é que torna cada um com as suas particularidades, não é? Mas há um denominador comum a todos? Acho que todos... A exigência, a vontade de ganhar, de querer ser... Porque nós todos temos objetivos, não é? E todos damos o nosso melhor. E esses treinadores... Agora o Luís Freire, apanhei o Daniel Ramos, apanhei o ministro João Henriquez no Santa Clara. Sá Pinto. Eles... Acho que a mentalidade, a mentalidade de cada um. Tipo, mentalidade vencedora, de querer ganhar, de dar o máximo, dar o máximo à exigência diária. Acho que... Isso é mais importante do que, sei lá, do que o conhecimento técnico, a visão, o plano de treinos que... O que eu digo, pela experiência que eu tenho, acho que um treinador, hoje em dia, é mais importante a parte humana, conseguir ter o grupo consigo, do que às vezes a parte técnica e tática e tudo. Porque um bom grupo... Um bom grupo dá muitas vitórias. Mesmo que as coisas não estejam, às vezes, a correr bem, ou como um treinador quer, se o grupo estiver com o treinador, vai com o treinador até à morte. Porque até entra um fator de carisma também do próprio, sei lá, um Jorge Jesus. Safa-se como se safa no Brasil, e também cabe, mas se safou. Muito pela sua capacidade, o seu carisma e a forma como ele consegue... A exigência que ele pôs no treino, mas também o grupo vê-se que os jogadores estavam todos com ele. Sim. E isso é muito importante no treinador. Quando os jogadores estão com um treinador... Porque acho que o trabalho mais difícil de um treinador, se calhar, é gerir 25... Egos, personalidades... Egos, personalidades diferentes, e meter todos, arrumar para o mesmo lado. E por mesmo aqueles que não jogam... Eu vou dar um exemplo no Rio Hava, e pronto, por todos os clubes onde passei... O meu pai diz-me sempre, André, tu por todos os clubes onde passaste, todos os clubes atingiram os objetivos que se propuseram ou melhoraram? E eu, por todo lado, passei com treinadores com grande qualidade, como já te disse, com jogadores de enormíssima qualidade, com equipas onde os egos dos jogadores eram muito grandes, mas foi o grupo de a gente se dar bem, de todos... Porque nós estávamos ali todos os dias juntos. Obviamente, vamos criando laços de amizade, vamos nos conhecendo melhor, nós passamos mais tempo juntos do que com a família, e quando as coisas... quando estamos todos unidos, quando nos damos todos bem, quando nos preocupamos uns com os outros, isso depois... Claro, reflete o campo, claro, claro... Vai se refletir sempre. Eu digo sempre que um bom grupo, um bom ambiente, prolonga os movimentos bons e diminui os movimentos menos bons. E o treinador é o pivô disso tudo? É o gajo que está ali a garantir que isso... O treinador está ali a garantir, mas também... E o Zucras? E o Zucras, não é? E eu, imagina, somos três capitães, eu, o Vítor Gomes e o Guga, e nós temos cada um com a sua personalidade, com a sua maneira de estar, temos conseguido isso no Rio Ave, também os jogadores que vêm para o Rio Ave também já sabem como é que funciona... A vossa dinâmica. A nossa dinâmica, o que é que é representar o Rio Ave, porque o Rio Ave é um clube... é um clube, pronto, praticamente a maior parte dos sócios são todos pescadores, são pessoas de resiliência, de trabalho, de sofrimento, que vão para o mar, todos os dias, que enfrentam perigos, e a gente tem que refletir também em campo. E é uma cidade do Carasvila do Conde, é uma cidade do caraças. É que é mesmo linda. É mesmo muito bonita. Eu sei que todos nós gostamos das nossas cidades, cada um defende-se... Mas o Vila do Conde, a última vez que lá estive, é que está mesmo bonito, pá. É que ele está muito bonito. Está mesmo uma cidade bonita, e cara, não é? Cada vez mais cara viver... Por isso é que fomos para a família, e cá fomos para a minha. Sério? Ou tu não viste na Vila do Conde? Não, ela é a Vila do Conde, mas nós estamos em Famalicão. Ok, ok. É uma cidade... É para toda esta zona aqui, junto ao rio, não é? Junto ao rio, é mesmo muito bonito. Muito bonito mesmo. Não sei se a praia... A praia que vai ser fria, como ao caral, se as digo eu. Há quando das nortadas. Aquela aguinha deve ser muito fria. É. E eu fiquei mesmo encantado. A última vez que estive na Vila do Conde, pá, fiquei mesmo encantado. Não conhecia e fiquei mesmo... E fica aqui o convite. O convite feito também, quando fostes lá a Vila do Conde, para exigir um joguinho do rio lá. Vai acontecer. Vai muito acontecer. Assim um... Um Vitória e Rio Alva, um Rio à Vitória. Um Rio à Vitória. É daqui a... 14 de maio. 14 de maio. Rio à Vitória. Está ali a... Rio à Vitória. Eu acho que... Epá, mas... Eu estou a encer... Epá, o problema é que eu tenho uma vida profissional tramada. porque sou ator e estou em cena com uma peça de teatro. Queria ver agora o... Queria ver o dia 24 o Vitória Sporting. Foi adiado. Era para ser dia 23, vai para ser dia 24. Não posso porque tenho que... Vou fazer o vale tudo. Ouviste, Ana? Tinha convidado já com a Ana. Temos adiado o... O maluco, beleza. Ah! Prozis! Tínhamos esquecido. Bom, vamos fechar aqui com a Prozis. A Prozis é o nosso patrocedor e temos coisas para dizer. Não é, Ana? Temos coisas para dizer. Tu podes estar esquecido, mas eu não me esqueço porque é um patrocínio e uma ajuda muito importante aqui para o nosso maluco. Beleza? Indispensável. Indispensável. E hoje, meus senhores, dois atletas que eu tenho aqui, escolhi destacar... Então... Proteína. Tomas proteína. Prota da boa. Tomas proteína. Tomamos. Nós temos um nutricionista que vai... Mas proteína mas sim em pó? Ou não? Sim, eles põem... misturam às vezes com fruta e lá os batidos que eles fazem. Ah, e tu... Mas põem consoante... Ah, as necessidades de cada um. As necessidades de cada um. Ah, é uma coisa a personalizar. Nós temos... É. Não é a maluca. A estrutura do Rioado é muito organizada. Nunca duvida disso. Nunca duvida disso. Não é... O ucra agora acorda de manhã vou com a proteína para ficar grande, forte e grosso. Não, vocês obviamente têm que responder àquilo que... que é determinado pelos nutricionistas. Então, falavas. Esta é a proteína whey da mais alta qualidade para verdadeiros ganhos musculares e que dispensa apresentações. Ainda assim, é conhecida pelo seu imbatível perfil nutricional. Esta proteína é um valioso recurso para pessoas ativas e tudo o que precisam para alcançarem os vossos objetivos de construção muscular. Como a Prózia já nos habituou, esta proteína tem imensas opções de sabor. O sabor neutro, que já discutimos isto aqui, a quem é que sabe o neutro? Não faço ideia. Mas tem banana, baunilha, bolacha e nata, brownie de chocolate, café e caramelo, chocolate e podia ficar aqui nisto a tarde toda, a noite toda, aliás. Mas temos mais uma proteína para mostrar que é esta. Real Whey Isolate. E o que é que distinto? É isolada. Dizem que isolada é melhor. Eu gosto mais da hidrolisada, que é melhor ainda. Esta é isolada. A proteína whey também de alta qualidade numa fórmula altamente concentrada com um conteúdo proteico de atenção até 86%. É muita proteína. Esta proteína pura com um elevado valor biológico vai contribuir para o crescimento e manutenção da tua massa muscular. Aqui tem banana e noz, baunilha, bolacha e nata, cappuccino, chocolate, chocolate duplo. É só escolher. É só escolher. E finalmente, antes de irmos embora, vou terminar com mais uma opção. Não, não é hidro. É Prime Isolate. O que é isto? É tipo um dois em um. Contém proteínas de qualidade otimizada para estimular o crescimento da massa muscular e promover a manutenção dos ossos. Também é importante. Concentração extremamente elevada de proteína, baixo teor de gorduras e açúcar, como a Prósia já nos habituou. E agora, dissolubilidade perfeita. Bem dito. E sabores também deliciosos, tal como todas as outras. Brownies, chocolate, morango, neutro e pronto. Mais importante também do que isto tudo, a Prósia tem imensa coisa, mas o que é importante, meus senhores, nesta fase final do nosso compromisso publicitário, é vocês utilizarem o cupãozaço 1 nas 10. Se usarem o cupão 1 nas 10, 10% de desconto, ainda podem usar aquele outro cupão. Dá para usar o cupão que é aquele que eles agora têm... O 16. Podem usar os dois. E podem usar os dois. Põe lá aí o 16 agora. Como é que é? Pois eu não sei. Se usarem os dois, merecerem duplamente. Duplamente. O 1 nas 10 dá 10% de desconto. É o 16 years. 16 years, exatamente. O 1 nas 10 dá não só 10% de desconto direto às vossas compras, como também tem produtos especiais que só este cupão oferece. Deixem-me só mostrar aqui. Portanto, 10% de desconto direto já lá está. E ainda tem este... Como é que se diz? Este... Ofertas. Exatamente. De ofertas que só o teu cupão, Unas, é que oferece... Só o meu cupão é que dá proteína chocó crispe. E este soft baked cookie que eu já provei é muito boa. É ótimo. Double cream protein e este 8H2 que é uma água frutada. Por isso, já sabem, site da Prozis Unas 10, 10% de desconto automático nas vossas compras e ainda recebem... O Ucres está a olhar para os músculos. Não, não estou a olhar e estou todo suado. O Ucres está a estuado. Como é que está a estuado? Como é que é assim? Mas o pai, porquê que são as abdominais, Ucres? Tu nunca ficas gordo? Hã? Nunca ficas gordo na off-season? Não. A sério? Eu ainda fico mais magro. A sério? Juro. Mas não aproveitas para... Muito obrigado à paródia pelo apoio. É o defeso, não é? Quando chamam o defeso. Mas há colegas que se esticam, não é? Esticam, se esticam. E tu não se esticas? Não. Um controlante. Mas faço exercício sempre? Continuas a fazer exercício? Continuo. Continuo porque também preciso, não é? Pela idade? Pela idade, pelo... Às vezes dou assim por duas semaninhas de folga para descanso para os joelhos porque precisam também de descanso. Descanso. Mas depois começo com os treinos. Nunca chegas mesmo a fazeres uma... Agora é para a desgraça. Pelo menos um mês de desgraça. Um mês de desgraça. Eu tenho dias para isso. Ah, tens o Cheat Day mesmo? O Cheat Day? Tenho. Seguro aos jogos. Seguro aos jogos. Como sempre a seguir ao jogo... Não, nós seguimos ao jogo nós temos as refeições do clube. Mas na folga eu costumo sempre... Em fardas. Sim. Mesmo, mas em fardas mesmo é certo. Num óleo, se tiver comer hambúrguer, pizza... E estrago e... Tudo, beu Coca-Cola, essas coisas todas. Mas depois, durante o resto da semana tento fazer sempre uma refeição saudável. Confere, Neuza, confere. Não. Vocês têm que... Não, só faço jantar todos os dias. És tu que fazes jantar? Eu ensinei. Eu ensinei na quarentena. A quarentena volta do domínio da vida da Ucra, a vida familiar. Portanto, és tu... Não, não, mas pode pensar que eu não sei fazer jantares. Não. Ou almoços. Não, ela ensinou-me nada. Eu ensinei. A caixina era a caixina. Exatamente. Na quarentena ensinou-me. Mas tu não sabias ainda? Não sabia. E a partir daí... Se temos o almoço, o jantar em casa, eu faço-me para o almoço e jantar. Você é pasta. Mas é comidinha desportista. Comida saudável. Não há cá molhos e fritos. Raramente. Raramente há, mas quando tem que ser... Também faz o teu... Temos mais uma perguntinha. Espera aí. O que é que foi isto? Roberto Teixeira deu-nos 50 euros. Há pessoas que são... Robertinho, eu sigo no Instagram. Muito obrigada ao Roberto. Sim, são 50 euros. Eu também fiz essa... Tivemos todos aqui essa reação. Muito obrigada, Roberto. Muito obrigado, Roberto. Caramba. Só mandar um abraço aos dois. Parabéns, um gajo consistente nestes propósitos das histórias de vida como a do Ucra. A Ucra, uma vénia por ser diferenciado e saber tirar o melhor do que Redondinha dá. É assim que tratas? Também a baldinha ou não? Redondinha. É Redondinha? É. Espero por um almoço um dia. Conhece o Roberto? De onde? O Roberto não conheço pessoalmente através do... No Instagram? Do Instagram. Porque tu tens... E o Eker Game, muito obrigado também ao Eker Game, Eker Game, Eker Game, pela contribuição de um euro. Obrigado, Roberto, por essa gentil e generosa oferta. Tens um contacto muito direto com os teus fãs no Instagram. Falas com eles, respondes... Como é que é a tua... Estava ali... Está ali o namorado da Francisca. Ei! Esta está demais. Esta está muito boa. A minha moça está na boa com isto. Eu jamais... Eu se reparo. Mas a história... Esta história está engraçada. Porque a minha... Este... Este... Este franguinho foi um... Franguinho? Não, atenção. Sim, um franguinho que agora... Isto é um galão agora. Isto é um galão que está ali. Sim, veio um franguinho. É um frangão. Não, é um frangão. O Tiago Costa que é um rapaz que trabalha na comunicação do Rio Ava. Foi com a namorada à Holanda e viu o frango e disse pá, isto é cara de lucro. E ele trouxe-me isto e eu fiz a história fiz a dizer que já tinha o meu kit inverno e fiz essa história. Fiz a história? Quer dizer, fiz esse vídeo. E depois desse vídeo se retomarem ao início aqui, ao início das histórias aqui Isto é o kit. Eu estou o kit inverno. Isto é o kit. O kit inverno. O kit inverno. Dá bem o kit in. Depois saiu aquilo. É pá, é preciso ter uma confiança. É pá, eu digo... Repara, eu que sou o artista que sou o ganda maluco e o maluco pedesa e o... Eu se fizesse isto a minha mulher matava-me. Matava-me. Não falava durante uma semana. Olha o cadido de costa. Mostra as duas reinas. Não me falava. Lá está o cadido de costa. Mostra as duas reinas por baixo, mano. E depois eu fiz uma história engraçada com isso que está nos destaques. Olha, Ana, olha aí. Vê lá, Ana. Aí. Está ali. A do frango. Ali ao pé do... Aí está mesmo no cadido. Lá direito. Lá direito. Lá direito. Lá direito. Lá direito. Lá direito. Aí. É onde está o frango. Então, eu conheci. A galinha estava à minha espera, né? Já que tinha o frango, já tinha postado aquela publicação. Depois pus... Existe um dado mais eficiente do que eu. Já tinha os ovos fora no dia seguinte. Exato. Depois ela... A chocar os ovos. A chocar. A dormir. Com os ovinhos. A chocar a dormir. É que há toda uma narrativa. Há toda uma narrativa. E agora? Depois... Fui apanhar contra facos. Não há argüência. Andámos já fora do penico. Fui a conversar no mercado. Exato. Deixaste todos os ovos. Uma engalinha já com os pitinhos. Pronto. Nasceram, entretanto. Pronto. E depois foi aquela que estávamos a ver. Mas quem é que... Fácil. Quem é o galo que faz esta proeza toda só um dia? É fácil. É este jovem aqui. O rei. Auto... Tu és autoproclamado rei, certo? Ou alguém te proclamou? Começaram a chamar rei pela maneira como vivo, como estou na vida. E pronto. Pronto. E ficou. Ficou. Ficou o rei. E pronto. E esta. Mais do que conhecido. Não só porque estás sempre a reinar, mas porque... Aí João Schumacher, olha aí. João Schumacher, Lucas... É o namorado da Francisca. Como é que é? O namorado da Francisca. Olha, posso... O que é que ele diz? O cara, se tivesse de montar um 11 com os melhores jogadores que já jogaste, qual seria? Gostas destes desafios? Isto é daquelas perguntinhas de Algebeira, mas... Assim de cabeça... Até posso estar assim injusto e esquecer-me de alguns. Olha, imagina, para a baliza. Eu para a baliza, eu apanhei Ederson, apanhei Oblak, Elton, Beto, apanhei... O Elton é um porreiro. Apanhei grandes guarda-redes. Eu só para a baliza já tinha que ter... Já tinha que jogar com três balizas ou quatro para metê-los todos. Mas está ali as... O Oblak. O Oblak. Alvaro Pereira. Alvaro Pereira. Otamendi. Alberto Rodrigues. Lateral direito... Lateral direito. Isto é difícil de me pôr aqui. É responsabilidade, sim. Isto não é daquelas perguntas que se podem responder assim... É sim, tinha que... Que haver. Talvez... Talvez... Futechile. Futechile, saponar, gostavam os dois, gostavam muito dos dois. Moutinho, no meio-campo. Foi o... Para diga, toda a gente foi o melhor jogador que já jogaste. Porque o melhor jogador em tudo. Porque o melhor jogador para mim engloba-se em tudo. Na qualidade, na parte humana, em tudo, do João. Eu gosto muito do João. É muito difícil. Moutinho. É porque eu tenho muitos... Aí para o teu lugar. Para o meu lugar? O Hulk... O Hulk... O Hulk... O Hulk, Alá. Põe a bola lá no Braga. Gostei muito. Talvez o Hulk e Alá, para as alas. O Hulk é mesmo aquele monstrozão que toda a gente fala. Aquilo é mesmo... É incrível. A explosão dele é fenómeno. Aquilo é atleta para qualquer desporto. Pronto. Deu-lhe para o futebol, mas podia ser para... Para rave, para... Para o que for. Porque ele é mesmo um pisonte, não é? É incrível. É incrível. Sim, já assim a um nível estratosférico já. Meu caro, isto... Já estamos há uma hora e meia à conversa. Eu ficava aqui mais uma hora na boa à conversa. Eu ficava também. Eu também ficava porque a Nelsa pode voar o carro e eu vou dormir. Tu amanhã tens treino logo pela manhã. Tenho. Eu pensava que memoravas... Tu moras o quê? Quantos minutos do... Do Famalicão ao Vila-de-Conto? Sou pela autostrada, um quarto-hora. Ah, então é rapidinho. É aquilo que sei Famalicão, a próxima saída que temos é Vila-de-Conto. É mesmo rapidinho. Portanto, estás a 15 minutos do teu trabalho. É. Eu, nessas coisas... Também, eu se não é deita à tarde, acordo sempre bem disposto. Mas, normalmente, deitas-te a que horas? Qual é a tua rotina? Dez e meia. As miúdas já estão na cama. E há sempre um... Há um... Muitas vezes, imagina, quando elas estão comigo em casa, a Carlota e a Francisca, a Camila, que tem cinco anos, eu gosto de ficar com elas na sala, e eu e a Nelsa vamos como mais nova, com o Matilde, vamos para a cama... E tem divisão no quarto. E elas ficam... Há ainda um Netflixinho no final ou não? No final da noite? Não. Não. Elas ficam a ver filmes, a Francisca, assim ficam mais tempo na sala. A Carlota depois fica com a Camila. Nos TikToks, não é? Não, não. Eu tenho que dormir com a Camila. Ah, pronto, ok. Quando vou eu e a Nelsa para a cama, com a mais nova, ela fica a tomar conta da... Ok. Porque a Francisca fica até mais tarde. Fica a falar com o namorado e não pode. Não tem paciência. Uh, puxemaca. Sim. Não esqueci. Não esqueci. Não, mas o normal, quando nós estamos... Pronto, só eu e a Nelsa e as mais pequenas em casa, nós às 10h30 já estamos todos na cama. Sim. Eu ponho-lhe a dar o canal Panda para as miúdas, ponho o temporizador para a televisão, vamos nós para a cama e quando acaba, quando desliga, elas já adormecem logo. Então, temos as coisas bem... Cara, isto foi um prazer muito grande ter-te aqui, meu. Tu és mesmo... Pá, é encantador ter aqui o Ucra. Já te elogiei bastante, volto a elogiar. É muito fácil criar uma empatia contigo. És um gajo que, de facto, tem um grande futuro para além do futebol, porque esse teu talento de divertir as pessoas tem que ser... Tem que continuar. Tem que continuar não só nas redes, mas também para a televisão, quem sabe. O Cândido é um ótimo exemplo, já falámos ele várias vezes, e espero que ainda continues por uns bons anos como profissional. Acho que também queres. Quero, eu gostava de prolongar a carreira ao máximo. Gostava de ir até aos 40? Não, não dá. É possível, não dá, não é? Possível é, mas acho que... Nem todos são pepes, não é? Nem todos são pepes. E eu também, pelo histórico de lesões que tenho, também sei que é complicado. Teste defender, não é? Tenho que me defender um bocado. Obviamente que vou preparando o futuro e quando surgir algo que me motive e que seja bom para mim e também que seja motivador, não é? E que me deixe completo. Sim, sim. Realizado. Realizado. Feliz. Feliz para deixar o futebol. Porque eu no futebol, professor, no futebol, as rotinas que tenho... Porque o futebol é um desporto bonito, mas tudo que envolve a volta do futebol, estágios, o nosso dia-a-dia, as nossas rotinas, é espetacular. É mesmo espetacular. E já estou nisto há mais 17, 18 anos como profissional. Por isso é muito difícil deixar algo que já faz parte de mim. Já eu, quando tenho folgas, quero dormir até mais tarde e não consigo dormir até mais tarde porque estou habituado a acordar todos os dias de manhã. Nas férias podia desligar e continuo a fazer exercício. E pronto. Eu, enquanto me senti competitivo e quando me senti feliz... Quando fizer sentido, certamente que vou continuar. Deixa-me dar aqui um último agradecimento à direção do Rio Ave, que foram uns bacanas, foram uns porreiros, libertaram-te, deram-te espaço para viremos cá. Portanto, muito obrigado. É que é que eu tenho a agradecer? Ao Sr. Presidente? Ao António Silva Campos, ao Presidente, ao Diretor de Comunicação, ao Vítor Ramos. Vítor Ramos, muito obrigado. Acho que correu muito bem. Acho que o Rio Ave ficou aqui muito bem representado. E vocês já têm que ter muito orgulho em ter no vosso plantel alguém como o Ucra. Que tanto dignifica, quer o clube, quer o futebol. E é um exemplo. Um exemplo de boa onda, disposição, bom humor. Rio Ave. Sigam o Rio Ave nas redes sociais. E é isto. Muito obrigado. Muito obrigado mais uma vez, Ucra. Muito obrigado, Neuza, meninas, por terem vindo. Vocês também fizeram este sacrifíciozinho para vir lá de cima para cá. O remédio não ia ficar sozinhos. Não ia ficar sozinhos. Querias, querias tu, não é? Queria o Schumacher. O Schumacher é que... Schumacher está a caraças. Porquê é que tiveram aquilo? Vá! Muito obrigado mais uma vez. Foi muito, muito difícil, Ucra. E pá, olha, espero ver-te em breve. Quem sabe lá em cima. Em Vila do Conte. Tens o meu número. Tenho o teu número. Vamos ser amigos. Combinamos o André a André. É, porque não, não é? Pronto. O pessoal do Rio Ave não gosta muito de ele. Ah, pois é. Que ele é do arzinho. Pois é, pois é, pois é. Mas podes convidar. Pois é, pois é. Mas podes convidar. Mas pronto. Isso, uma pessoa, somos rivais durante 90 minutos. Às vezes as pessoas confundem, ainda confundem um bocadinho isso, mas fora... Eu acho que não é a maioria. Felizmente não é a maioria. A maioria não confunde, não é? A maioria... Olha, eu posso dizer uma coisa. Eu vou dar um exemplo. Eu fiz a minha formação no Porto, eu joguei no Porto. Eu vou ao estado da Luz, vou ao estado do Sporting e sou muito bem tratado. Joguei no Braga, vou a Guimarães e as pessoas tratam-me super bem. Tratam mesmo super bem. Não olham... Não olham muito... Será que é porque... Mas é porque és tu. É porque o Ucra... O Ucra, a personalidade do Ucra, digamos que sobrepõe-se a mais ondas de clubes e de rivalidades de clubes... Olham para um Ucra mais consensual, mais do futebol, do que ligado a um clube. E isso, se calhar a minha maior vitória no futebol é essa. É poder ir a qualquer estádio e as pessoas reconhecerem-me não só como futebolista, do meu lado futebolista, mas também como pessoa. É por isso que és um exemplo. É por isso que também és um exemplo. E acho que isso não é a coisa que me deixa mais feliz. Claro que sim, claro que sim. Olha, não podíamos ter terminado da melhor maneira. Obrigado, Ana. Obrigado, Marco. A minha equipa aqui do Maluco Beleza. Voltamos na próxima segunda-feira para mais um Maluco Beleza Show. Show, show, show. Hoje não tivemos atuação, mas fica prometido para a semana. Voltamos com show e com conversa. Tchau, Ucra. Tchau, meninas. Tchau, Leuza. Inter. Podes fazer adeus se quiseres. Estás bem, estás bem. Estás bem, estás bem. Livrodux. Tchau, tchau. Tchau, tchau.